Vimos conquistar com o braço forte, em teu seio, com a liberdade Deus afia o nosso peito, a própria morte, com a minha madre, com a graça, salve Brasil, o sonho em Deus, o mar e o vínculo, de amor e de esperança a terra desce Se em teu fumo, do céu, do sonho líquido, a imagem do cruzeiro responde-se Virante pela própria natureza, ex-guerra, esporte o rápido bolosso Se em teu futuro espera essa grandeza, terra adorada Entre outras vidas, no Brasil, sou pátria amada Os filhos desse sol, as mãos gentis, a terra adorada Brasil É a segunda parte, é a segunda parte Vamos lá, segunda parte, pessoal Nosso livro completo A nossa bandeira, a gente vai ser vermelha Deitada eternamente, verso esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo Com curas do Brasil, corão da América Iluminado o sol do novo mundo